Bom, nossa fórmula aqui, né, pra você escolher padrões, é composta por cinco steps. O primeiro deles é você ter um problema de alta ou média complexidade. Se você não tem um problema que demande, né, que tem ali uma complexidade suficiente, um nível suficiente de complexidade pra você atacar, não vai fazer sentido você aplicar um padrão, beleza? Logo de cara, então não vai sair colocando padrões pra resolver problemas simples demais, beleza? Bom, como que eu sei se o problema tem uma complexidade alta ou média? Tipicamente, quando requeira ali uma reunião ou algumas reuniões ali, né, pra gente discutir como resolver um determinado problema, beleza? Outro tipo de cenário, tá, que tipicamente envolve ali ou um problema estrutural, né, de organização estrutural, de como que a gente vai estruturar ali os nossos dados, né, a nossa arquitetura, quais componentes a gente vai colocar, como que a gente vai colocar, então estrutural, tá? Ou então vai envolver ali performance, né, eu tenho um problema de desempenho que eu precisava responder mais rápido, né, e não tem, tá? Eu colocaria aqui talvez até o X, né, eu preciso dar uma experiência pro meu usuário, uma percepção de que está sendo rápido, né, não necessariamente sendo, tá? Tipicamente a gente tem também ali comunicação entre componentes, algum problema de comunicação, né, de sincronismo entre eles, é, tratamento de falhas, né, nessa comunicação, etc., tá? Eu posso ter problemas de segurança, que todo mundo coça a cabeça hoje em dia, né, ou, poxa vida, preciso ter a certeza absoluta de que a conexão aqui, né, entre esses dois componentes está acontecendo de forma segura, que o dado está chegando lá, né, que chegou também encriptado, então talvez eu tenha aqui padrões e práticas de segurança, tá? E de manutenabilidade, essa daqui é a maior de todas, né, tem uma série de pontos aqui dentro, tá? Então, leia-se boas práticas, né, e aí a gente tem aqui, né, questões como, por exemplo, reuso, tá? Muito comum você ter ali, poxa, eu preciso reutilizar esse recurso, essa funcionalidade, né, inteira, abstrações, tá? Coesão, acoplamento, etc., tá? Então, posso ter vários aspectos envolvendo a manutenabilidade, né, ou seja, manutenabilidade é a facilidade de você dar manutenção, né, evoluir o teu produto, o teu software, tá? Então, é muito comum que se tenham pontos assim também sendo discutidos, beleza? Precisa existir efetivamente, verdadeiramente um cenário aqui que faça sentido, beleza? A gente aplicar um padrão. Bom, segundo, entender profundamente o nosso problema. Por que que isso aqui é importante? Porque o problema, ele vai ajudar a gente a direcionar qual é o melhor padrão, tá? A gente vai ter que fazer um link depois, a gente vai falar disso, entre o coração desse problema, né, e a solução dele, qual que é o padrão que soluciona melhor, tá? Então, assim, é importante a gente entender aqui, né, nesse momento, qual que é a dor, né, mapear isso muito bem, e por que que essa dor é uma dor, né? Por que que ela é uma dor? Tipicamente, olha, pra ser uma dor, né, pra estar doendo, tem que ter uma dessas, desses três pontos aqui. Ou é o impacto em prazos de alguém, ou então, né, perda ali de negócios, tá? Tá impactando em dinheiro, pra companhia. Ou então, impacta na marca, tá? Tinha que ter um bom desempenho e não tem, né, o usuário vai deixar de utilizar ali meu produto. Então, ou eu tenho impacto na marca, ou eu tenho impacto financeiro, ou eu impacto no prazo de alguém. Pode até ser no meu próprio prazo ali do meu projeto, tá? É perda de alguma maneira, tá? Por isso que é uma dor, tá? É difícil ser uma dor sem ser uma dessas coisas, tá? Pode ser, mas é muito difícil, beleza? Bom, então, entender qual é a dor e por que que isso é uma dor, ok? Com isso aqui a gente ganhou o contexto do problema, o contexto real mais aprofundado do problema. É aqui que você tem que ter profundidade como arquiteto, tá? Em alguns pontos o arquiteto tem que ter profundidade. Então, por exemplo, aqui. Na hora de entender o problema, de entender profundamente os porquês ali, né, o porquê que é uma dor. Aqui você tem que ter profundidade, perguntar, entender a fundo, ok? Na sequência, nós precisamos ter, tá? Isso é importante pra que essa técnica funcione, os nossos requisitos arquiteturais, tá? O que são requisitos arquiteturais? São todos os requisitos, funcionais e não funcionais, né? Entre outros aí, talvez, sejam classificados de outra forma na sua empresa. Por exemplo, requisitos de segurança, de governança, de qualidade, né? Tem que ter esses requisitos, os requisitos que impactam nas suas escolhas como arquiteto, tá? Todos os requisitos que impactam nas suas escolhas como arquiteto. É muito comum, né? Se basear ali em requisitos não funcionais, a gente gosta de ir um pouquinho além, né? Trazer os funcionais que também impactam na nossa arquitetura, tá? Então, avaliar esses requisitos e ter eles levantados, tá? Ter eles catalogados. Aqui, a gente tem, por exemplo, né? Questões relacionadas à performance, à tempestividade, à testabilidade, à segurança. Isso aqui tá tudo muito ligado à manutenabilidade, né? Que pra gente é um único requisito. Mas é muito comum você ter ali, né? Atributos de performance que precisam ser atendidos, né? Atributos de qualidade em geral ali, né? De testabilidade, ser testável, de segurança. É muito comum você ter esse tipo de atributo ali, tá? Nos seus requisitos. Então, é importante catalogar, ter isso catalogado. A gente vai ver isso no exemplo também, tá? Eu vou trazer um pequeno exemplo aí de como adotar essa estratégia aqui. Bom, então, tendo essas informações nas mãos, né? Tendo essa visão, esse Mindset, e tendo seguido esses steps até aqui, chegou a hora de você identificar os padrões candidatos. Então, você vai ter ali um problema que é estrutural, né? Ou de infraestrutura, ou de arquitetura, né? Ou de persistência de dados, né? Você tem um problema real, você entendeu profundamente o problema, mas você tem os seus requisitos, chegou a hora de, legal, quais são os padrões, então, que poderiam resolver? Você vai se basear nas suas motivações, principalmente, né? E vai olhar para os seus requisitos, o que pode ou não ser inferido. E aí, a gente tem uma fórmula, uma receitinha, que eu vou dividir lá no exemplo, que a gente avalia, né? A gente coloca peso em cada requisito, e, de acordo com o peso de cada requisito, eu consigo fazer uma conta e chegar a uma conclusão, né? De qual que seria uma nota que eu teria para aquele padrão em relação, em função daquele problema. Por fim, depois que eu tenho os candidatos, eu vou ter uma nota para cada padrão, né? Aí eu consigo determinar se vai fazer sentido ou não. Vou escolher qual padrão eu vou adotar com base nos meus RAs, né? E contexto do meu problema. Então, com base na motivação, né? Nos prós e nos contras, nos cases de sucesso, nos padrões que eu pesquisei. Vou casar isso com os meus requisitos, com a minha dor, e vou determinar de forma assertiva. Então, percebe? É um step-by-step, é uma fórmula para você escolher, tá? Não é simplesmente você vir uma motivação de um padrão, né? Peguei um problema, escolhi, né? É esse, é o primeiro padrão que eu li, é o primeiro padrão que eu encontrei. É legal você procurar padrões, tá? Esse step 4 aqui, ó, é importante. Você vai identificar quais padrões seriam os candidatos ali, né? De acordo com o teu tipo de problema.